Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Alirou aqui de novo, olhando para não cair. E hoje nós vamos de atualizações da obra. Estou aqui nesse eco, estão vendo aqui de fundo a minha cozinha, né? Aqui é a minha ilha, mas eu também vou mostrar outros pontos da casa que estão sendo atualizados, que já vai dando o acabamento final, tá? Mas ele não está trabalhando bastante aqui, mas aos fins de semana, por isso que está um pouco mais demorado do que nós gostaríamos, mas graças a Deus ele está com bastante coisa para fazer no meio da semana, então ele não está conseguindo fugir muito para vir aqui, mas já está bem adiantado e vou mostrar o que aconteceu. Bora lá? Para começar, gente, olha aqui, ó, temos já as tomadas instaladas, ó, todas as tomadas estão instaladas aqui, todas, olha, tomadas e aqui aqui está embaixo também, onde vai ficar o forno elétrico, que é 220, aqui do micro-ondas, que aí a gente colocou, né, de 20 amperes, né? Aqui também na geladeira, aqui é um espelho cego, né? Então só para geladeira mesmo. Ali embaixo também, ó, 220 para a minha máquina de lavar louças, que é um pedaço da calha, que depois vai colocar de novo que eu falei com vocês no vídeo anterior. Ali, ó, a instalação para minha torneira elétrica, né? Para a água ficar aquecida e toda aqui essa parte já está com acabamento, porque aqui não tem mais manutenção, então depois é só a limpeza mesmo. Porém, nesse pedaço aqui vai vir pintura ainda. Aqui nós fizemos uma modificação. É a caixinha C aqui, né? Estava tudo certo, mas nós mudamos, trouxemos ela para cá, porque nós vamos fazer um álbum nessa parede aqui, que vai ser bem legal, muito legal, já está por aqui e aí quando chegar vocês vão ver que legal que vai ficar. Estou na torcida. Mas aqui, ó, todas essas tomadas, tem vários paralelos, né, que eu nem decorei ainda. Aqui a sua tomada está tudo sem o espelho. Está só com a tomada instalada. Aqui luzes de foros, paralelos, está tudo funcionando. Depois eu quero ver se eu deixo à noite para vocês verem como é que acende lá fora. Meu marido fez um trabalho impecável. Mas vai vir um retoque de pintura e por isso que a gente tem que acelerar essa parte das instalações das tomadas e interruptores. Ele passou já todo o cabo de antena, né, rede, antena de TV e rede de internet. Está tudo passado, as tomadas estão ligadas. E agora vai vir aqui a parte de pintura. Então, todo esse processo aqui, ó, bastante bagunça aqui, ó, todas as caixas que foram do lixo, né, do material que a gente deixa aqui e depois recolhe de uma vez. O móvel que está esperando a minha restauração, que vai ficar para depois. Depois, esses fios aqui, ó, deixa eu arrumar a luz. Esse fio aqui, ó, ele está no caminho. Então, ele para ficar aqui, nós vamos fazer um um negocinho diferente aqui, que vai ficar de surpresa para vocês também. E ele vai ficar embutido nele. Esse fio vai ficar embutido e nós vamos ter interruptores aqui, nesse ponto mesmo. Então, eu acho que vai ficar muito legal. Estou curiosa igual a vocês. E aqui também, olha, essa parede também já está tudo instalado aqui, ó, mas ele deixou protegido e guardado porque a pintura aqui é com pistola, né, aquela jato de ar. Então, não adianta só deixar sem a capinha porque vai dar problema. Certo? Deixa eu ver aqui no lavabo também. Aqui eu vou pôr papel de parede, já comentei com vocês, né? Mesmo assim, ele deixou, ó, porque tem que... Aqui vai lixar, emaçar e pintar, né? Aliás, só emaçar e lixar. Então, deixar protegido para não entrar o pó, porque o pó das paredes é um prejuízo gigantesco, né, para a parte elétrica. Então, aqui nós temos isso. Na lavanderia também, ó, ah, olha aqui, ó. Aqui é onde eu vou deixar o meu cantinho do café. Eu vou fazer um móvel aqui que eu tenho que, inclusive, desenhar o croquis para mandar para o marceneiro. Onde eu vou deixar o meu cantinho do café. Também já está funcionando para ligar a cafeteira. Que eu acho que vai ser a normal, viu, gente? Eu não sou muito fã daquelas de cápsula, não. Eu não sou tão cafezeira, mas gosto do cafezinho com leite. E aqui já está tudo funcionando também, todas funcionando. Ah, dentro de casa, o próximo passo agora vai ser instalar as iluminações de teto. Ó, está lisinho, lisinha nesse forro, sem nada por aqui. Mas, logo vamos instalar. Ali já temos algumas das lâmpadas que a gente vai pôr, outras estão guardadas. A central elétrica ainda está aqui com sacolas. Ele vem aqui, faz um checklist, vê o que precisa comprar. Compra, vem e instala. Vindo aqui para a nossa lavanderia, ó, aqui onde são revestimento, já está com espelho, porque aqui vai ser só a limpeza, né? Aqui onde vai ficar meu tanquinho e a máquina de lavar com uma tomada extra, né? E aqui o interruptor, e aqui é seco, porque não precisa de dois aqui. Já aqui, onde tem tanto as luzes de fora, quanto aqui de dentro, os paralelos, está naquele formato sem o espelhinho branco, para poder receber a pintura sem nenhum prejuízo. Certo? Aqui do lado de fora também já tinha mostrado para vocês, né, que está funcionando aqui essa tomada, inclusive ali, ó, acende ali. É uma tomada que ela, ela é a prova d'água, né? Ela é chumbada aqui, e ela é a prova d'água, porque ela fica exposta. E ela acende essa luz aqui, e alguma ali na garagem, que é para poder clarear essa escada aqui, externa. Outra novidade fresquíssima para vocês, são os vidros! É, chegou, gente! Finalmente terminaram de instalar os vidros. Deu bastante trabalho, olha, ele ficou aqui bem justinho, muito, muito bem feito. E aqui, ó, eles cortaram nessa coluna para poder encaixar o vidro aqui, e ele ficar bem presinho, ó, bem presinho mesmo. Aqui nós vamos acabar de preencher, passar massinha, tinta marrom de novo, né? E pronto, acabamento aqui embaixo, olha, perfeito. Bastante sujeira e resto de obra, aqui a gente vai fazer uma nova faxina. Que coisa que tem aqui... Opa, desculpa. É resto de obra, né? E ele aqui, desse lado também. Daqui desse lado, olha. Que legal que ficou acabado. Porque tem o vidro, né, que não dá nem a impressão de ter colocado, porque ficou muito discreto, muito limpo, né? E aqui agora, vai vir com uma pedrinha. Vai encaixar aqui para fazer o acabamento. Tanto aqui, quanto aqui. Porque no silicone não dá acabamento, né? Então, vai fazer, pôr a pedrinha aqui, desse mesmo mármore Espírito Santo. E olha só que legal! Então, para quem ficava agoniado, agora aqui nós estamos seguros também. Ah, gente! Aqui também, ó. Estava me esquecendo. Colocamos o puxador na nossa porta de entrada, que ficou muito legal. E olha ali. Que show! A iluminação externa já está feita aqui também, olha. O maridão já está instalando. Essas aqui são as famosas tartarugas. Vai vir agora. Deixa eu até encostar essa portinha aqui. Essa aqui é uma tampa daquele ali, ó. Ele está fazendo a instalação. Então, tirou. Já instalou. O Kleber não está mais aqui, gente. Já terminou todo o serviço do Kleber. Ele vai voltar aqui para fazer umas coisinhas extras, mas já o serviço dele na obra principal já terminou. Já tem essas iluminações aqui, toda pronta. Lá no pergolado também, ó. Já está iluminado. Tudo funcionando. Está muito, muito legal. Isso aqui de noite fica uma iluminação maravilhosa. Ali também, ó. Deixa eu levar vocês ali. Ó, essa aqui é a saída da minha coifa, que está lá embutida no gesso que vocês nem veem. Eu comprei ela quadradinha assim, para combinar com o design da casa. Então, ela fica fechada. Quando vem o vento da coifa, aquelas palhetinhas ali, elas abrem e o ar quente e a gordura saem. E aqui desse lado também, está a tartaruguinha, que acende essa área aqui, onde eu vou colocar os meus varais de roupa. A última vez que eu mostrei meu jardim também, no último vídeo, ainda não estava com a iluminação. Então, o mesmo balizador que a gente colocou aqui, ó, na escada aqui, que já está tudo funcionando, naquela escada ali, ó, mesmo balizador todo ele, a gente colocou também aqui no jardim. Um e cada um dos meus ciprestes. Gente, ficou muito legal isso aqui aceso. Mas deu uma sofisticação que eu vou te falar, viu? Muito legal mesmo. Outra coisa de iluminação que fizemos, foi ali fora. Aqui não tinha nenhuma iluminação nesse canto, e ele ficava escuro durante a noite. E aí, meu marido fez um furo, né, passando do lado de dentro para fora, e colocou essa tartaruguinha aqui nesse pedaço. E ficou muito legal. A gente tem a iluminação aqui do poste. O nosso poste de luz fica bem aqui, ó. Bem, é o final da rua, né? Então, o poste fica aqui. Então, esse pedaço fica todo bem iluminado. Mas esse cantinho aqui não. Esse cantinho tinha a iluminação prejudicada. E agora resolveu. Aproveitando que eu estou aqui fora, eu já vou mostrar. Esse pedaço aqui ficou todo pronto, né? E aqui também. Deixa eu puxar o portão, porque senão ele vai bater. Espera aí. Está ventando que é uma beleza. E aí, ó, o Kleber, o último serviço dele foi aqui na parte de fora. Então, ele fez o assentamento do piso da calçada. E agora está tudo sujo, porque está ventando e não para de cair folha. Olha como ficou legal. E foi já rejuntado, foi tudo. Então, o piso vai ficar nesse pedaço aqui. Tem um pequeno degrauzinho aqui, um desnível. Contornou aqui o nosso poste de iluminação. E veio para cá com esse piso da rampa que vocês já tinham visto. E olha só como ficou legal aqui, ó. O acabamento da guia. O asfalto que vocês viram aqui, né? Meu carro está aqui, inclusive. E eu estou plantando aqui na frente para ver se pega as nudinhas. Enfim. Tudo indo muito bem. Graças a Deus. Oi, gente. Tudo bem? Voltei aqui para falar com vocês, porque eu não gravei os vídeos das imagens de noite, né? Da iluminação. Porque tem feito muito frio aqui. Nossa, veio uma frente fria. Pegou todo mundo desprevenido. E está bem gelado. Então, eu vou deixar para uma próxima vez que o clima estiver melhor para eu não ficar gripada de novo, tá? Mas, eu vou voltar aqui para mostrar qualquer novidade que aparecer. Agora, o processo é um pouco mais lento das coisas que vão sendo feitas. Mas, está para vir coisa grande para aí. E assim que chegar, eu volto para falar para vocês. Se você ainda não deixou o seu like, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificada todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Porque agora a minha ideia é soltar mais vídeos durante a semana, tá bom? Então, fica atenta. Deixa o seu sininho ativado para você não perder. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.